O que é o paraíso rapaziada? Só o papacapim em máquina. Chegando agora. Aí rapaziada, a raridade. Coleirinho pintado. Saída agora do criatório tirando onda. Proprietário, meu amigo Luiz. Esse daí vai ser o futuro aqui do Pernambuco, tirar muitos troféus. É uma verdadeira máquina. Aí sim. Esse é pintadinho. Começando agora na brincadeira. Chegou o primeiro pardinho. Papacapim pardinho aí. Vai com Deus. Voando ali, quase chegar perto do Capitão Gacho. Foi-se embora. Aí é o terror, Luiz. Aí rapaziada, estamos indo-se embora. Aí estamos saindo aqui da campeada. Campeada top. É isso aí, estamos juntos. Campeada sensacional. Campeada demais, demais. Muito boa. Deu aquela arejada massa. Muito papacapim, viu. Muito mesmo.